É de noite que eu me lembro De tudo o que eu vi Ao deixar-te abandonada Deitada Sozinha Lembro aquela felicidade Que um dia Foi minha Chego a julgar-me a te logo Contigo Deitado Procuro Na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio E tão frio Como esse teu coração Olhando a tua moldura Procuro Por fim Que ambos sofremos O mesmo Destino Coim Falta nela Eu quero retrato E faltas-me tu A mim Chego Chego a julgar-me a teu lado Contigo Deitado Procuro 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 Na escuridão Mas o teu lugar vazio Está tão vazio E tão frio E tão frio Como esse teu coração E tão frio Como esse teu coração Estar tão vazio Estar tão vazio E tão frio Estar tão vazio Como esse teu coração E tão frio Ainda Ainda Quando